E quando ele abriu a cerveja assim ó, pra jogar com a gente, começaram a chamar a gente pra ir na casa dele, Ah, eu vou chegar a você, Ursh! Ah, tem mais gente aqui, porcaria! Eu vim chegar a você, carai! O maluco aqui eu vim chegar a você, mano! Ah, ai ai! Era o sniper que me pegou! É sério, carai! Eu e o Ursh, nós caímos no helicóptero, mas aí eu pensei que o maluco era ele, eu pensei que era eu! No caso, eu perdi o helicóptero! Tá, vamo morrer! Morre, morre logo, vem comigo! É? É, vamo lá, vamo pra lá, eu tô indo lá! O Fernandes tá chegando já perto lá e eu tô indo! É, eu caí em cima! Eu não vou conseguir cair em cima, Fernandes, mas tô chegando perto aí já! Tá, Fernandes, vem pra parte de baixo aqui, vamo começar a lutear a situação aqui! Ah, tem um cara pra ti, Fernandes! Aonde? É o melee, carai! Cacete, que cagasse que eu tomei, velho! Eu vi o cara pulando o muro ali e eu, porra! Meu, travou, velho! Fiquei parado com o alvo procurado! Tô luteando a casa aqui! Agora! Cô de céu! Travou! Travou também! Eu já ia mandar vídeo aqui pra você perceber! Pô, mandamos vídeo pro Mike, pro Mike já ver como é que tá! Quem que falou que tinha gravado a nossa partida? Eu, Urso! Manda pra mim depois! Mando! Manda pra mim também! Vai um pra o Mike me manda! Manda sim, manda sim! Vou postar meu tiktok, dá mais de 20 mil visualizações! Mande e inimigo ativo! Ah, faz a mão e divulga o meu canal aí então depois, que é onde eu posto os vídeos! Demorou! Depois cê me ensina a fazer esses bagulho aí, Mike, que eu não se não manjo não! Demorou! Tô luteando sozinho aqui, hein! Mano, se a gente vão fazer esse esquema aí, dá pra nós jogar todo dia junto, mano! Pra nós fazer um vídeo da hora! Vai, eu topo certo! Opa, opa! Ó, ó! Tem dois lá na frente lá! Tô indicando o ponto! Eu tô luteando aqui embaixo ainda, hein! Eu tô pegando dinheiro aqui também! Eu tô com ele! Tô com ele! Tô subindo! Tô subindo! Tô subindo! Tô atrás de ti! Tá! Fica! Vai lá puxar vocês lá! Achas as coisas aí que é o Urso tomar conta aqui em cima! Fechou! Bant inimigo ativo! Tô aqui embaixo ainda, galera! Vou colocar uma mina! Vou colocar uma mina no helicóptero! Ó, tem dinheiro aqui nele, ó! O dinheiro ali, ó! O dinheiro ali, ó! Derrubei um! Ó, o meu contrato vai acabar! Tem mais nada aqui! Alguém precisa disso! Botou um minuto pra acabar meu contrato! Apagina! Já pega outro! Ó, o Urso que fudinho tá! O Urso! Pega aí! Aí, já depositei! Deposita aqui também, Matinho! Ó, o Fernandes tá sozinho lá embaixo, hein! Se não pode! Aê! Tô subindo! Vai, 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 vai! Deixa o... Vai encontrar um lugar! Vai encontrar um lugar que eu vou colocar uma mina nele! Peraí, vem matar o cara aqui! Vixe, nem o cara tá com a colocação indo, hein, galera. Calma, vai abrir a colocação assim que o meu contrato expirar. Falta 35 segundos. Eu vou lá embaixo, ô, Fernandes. O Adil tá aqui comigo? Tô descendo. Vai lá embaixo no contrato, vai lá embaixo no contrato. Já tô indo. Grande aliado no céu. Atrás deles. Ó, vou atrás desses dois caras aqui, ó. Aí, espera, vai acabar. 20 segundos. Sabe o que eu falei? Quem quiser vir comigo, eu tô atrás dos dois carinhas aqui, ó. Ah, cuidado, hein. 5 segundos. Fechou, pega. Vambora. Estamos em primeiro. Vem pra cá, vem pra cá, Luciano. Onde? É em cima? Cuidado. É, fica aqui. Ó, pra cima, ó, pra cima, Fernandes. Ó, pra cima. É o Fernandes que tá com procurado aqui. Tem que proteger ele. Fernandes? Então vem pra cá, Fernandes. Vem pro meu lado aqui. Tamo junto. Vamos ficar aqui, ó. Ó, vamos ficar aqui, ó. Ó, ponto de encontro ali. Ó o cara aí fora, ó. Tá do lado... Agora tá aí em cima. Na porta aqui, ele mexeu. Já tomou um ataque no peito, já. Eu tô mirando lá na porta. Se ele abrir a porta, ele topou. Aqui embaixo, ó. Matei o time inteiro aqui. Já era. Boa. Tem mais dois. Tem mais dois. Eu tô cuidando da porta aqui. Precisão, aliado. Atenção. Porra, aí. Errei. Ele é atingido. Cuidado aí, Fernandes. Cuidado aí que pode ter mais. Peraí do meio. Vou pôr a mina lá na porta. Vou pôr a mina na porta aqui do outro. Ó, atrasa. Atrasa a gente. Atrasa a gente, Nele. Atrasa a gente. Ah, não deu tempo de jogar granada nele. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não tô vendo nada. Me macho. O pai matou, o pai matou ele. O pai matou ele. Eu atingi. Ah, mas perdeu uma caçada, porra. Não, não dá nada. Pelo menos o dinheiro tá com a gente. Carrega as armas. É, vamos recarregar. Tem que equipar de novo. O meu eu vou carregar a arma, que a minha já era. Tira só. Será que ele tá caçando rato e os vagabundos, não? Essa mina, a T tá pronta. Não abra a porta, hein? Não vou, não vou, não vou. Vou jogar a mina que mata também. Fecha a porta, fecha a porta. Alacrar. Pessoal, vocês estão bem aí? Posso deixar vocês de boa aí? Oxe, fi. Aqui nós... Aqui já está bom. ...brincadeira? Vocês estão de síndico aí? É síndico do prédio? É, né? Tá tomando conta. Vamos jogar o dinheiro, rapaziada? Vamos. Vamos depositar esse dinheiro. Zero, mal destacada. Extração apóstolos. Aí, depositei tudo. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta. Aí, fechou. A porra não tá fechando. Ô, Ferenc. Oi. Pega a minha arma aqui, ó. Vou soltar ela aqui pra você, ó. Cadê você? Solta fora da bagunça aí, pô. Pô, a gente não tá mais em primeiro, hein? Joga pra cá, ó. Joga aqui, ó. Lançando uma confusão. Vixe, Maria. Quem foi? Quem foi que jogou isso? Fui eu que fui bagunça. Vai, joga aí. Pegaram, Madrinho. Pegaram, Madrinho. Pega ela aqui, ó. Essa é ela aí pra você ver. Eita, ferro. Eita, ferro. Essa é a pateca, Fih. Não precisa nem você mirar, tá ligado? É apertar a mira. Você só põe na direção do cara e senta o dedo quando estiver perto. Qual que é essa aqui? PPSH. PPSH. Mas ela tá quebrada, tá ligado? Sem coronha, sem nada. Tá. A baseada, acho melhor nós sair daqui, hein, mano. Tô por vocês. É, não vai virar nada aqui, não. Ó, depende, ó. O carinha tá brigando comigo aqui no alto aqui, ó. Dois, ó. Três, 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 três. E aí, vocês vamos pra lá? Querem partir pro meio da guerra. Eu não vou sair terceiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos descer. Vamos, Fernando. Oi, Fernando. Oi. Oi, Fernando. Não, ele foi mal. Desculpa, errei o nome. É muito nome nesse jogo. Cadê o cara, hein? Tô batendo. Desce, desce, desce. Tô batendo. Batei, batei. Batei. Tá. É. Vamos lootear a casa aqui, gente. Precisa pegar os loots. Ó, tem um lá na escada, ó. Tem um na escada. Aqui, ó. Tem dois, ó. Dezessete metros. Ah, tá no corredor, no corredor, no corredor. Merda, cai na bomba. Porra. Inimigo entrando na... Ó. Caiu um em cima agora e tá o do corredor. Pula aqui, urso. Calma aí, calma aí. Tô indo, tô indo, tô indo. Você sabe onde é o corredor que eu tô falando, né, Fernandes? Depois da escadinha, ó. Tô contigo. Não vai, não vai, não vai, Fernandes. Não vai, Fernandes. Tá indo munição, querido? Volta, Fernandes. Toma. Avisei, porra. Volta. Toma, babaca. Derrubei ele. Eu dei um babaca. Deixa eu recarregar só o arco aqui, que o arco é mais lento. Pera aí. Tô contigo. Vixi, ó, o telhado, o telhado. Eu vi, eu vi, eu vi. Não vou acertar ele ainda. Deixa ele cair. Tem dois aqui onde eu tô, mas tem três aqui onde eu tô. Só que eu tenho três. Põe mal, deixei esse estado. Ali, 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 ali. O cara do carro, ó. Caralho, tem muita gente aí, né? Tô voltando. Tô voltando o colete. Tô voltando o colete. Tô voltando o colete. Tá, foi. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Deu, deu, tá derrubado, derrubado. Derrubado, derrubado. Derrubado, derrubado. Derrubado, derrubado. Derrubado, derrubado. Ah, pau do c**o. Tem mais, tem mais chegando. Eu dei a parte, eu dei a parte. Eu preciso aí carregar o arco. Eu preciso aí carregar o arco. Ai, derrubado. Não deu. Tem mais gente aqui, tem mais gente aqui, ó. Vem, vem, vem. Cuidado aí, Nelly, cuidado aí, ele tá aí em cima. Pega ele, pega ele. Pega, pega. Caramba, tem, cara. Já era. Já era. Tem muito tempo, tá no segundo prédio, Nath. Tá no segundo prédio. Tá no segundo prédio. Obrigado. Tá no segundo prédio, tá no segundo prédio. Gente, os cara tá no segundo prédio. Aqui, ó. Segundo prédio. Prédio principal. Você viu o que eu falei, né? Prédio principal. Sim. Eu vou cair lá já. Não precisa, ele matei os dois. Tá matador pra caralho. Ah, mano. O pai é estratégia. Estratégia. Já tô aqui com você, Mike. Os caras vêm correndo. Os caras tá aqui. Tem radarzinho aqui com o homem. Vou colocar a mina. Vou colocar a mina aqui no ônibor, né? Eu ia usar pra nóis pra lá, caralho. Não precisa, vamos na caminhada. Vamos andar. Tá muito gordo. Deixa ele ser grande. Cobra, eles vão explodir. Os caras estão aí na frente, ó. Cadê vocês? Os caras estão aí na frente, ó. E aí, Fernandes? Gostou da arma ou não? Da hora, hein? Vamos voltar, vamos voltar. Eu tô com um balão aqui. Vamos depositar o nosso dinheiro aqui. Aqui, vem cá, ó. Já botei, já botei, já botei. Aí, depositei. Cadê vocês? Eu tô invadindo aqui o bagulho já, ó. Ah, o cara tá de carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos junto. Tô indo aí, mãe. Não, ele tá de carro. O que você quer? A gente tá em primeiro ou em segundo? Tá em primeiro. Primeiro. Vamos lutear esses barracão pra baixo aqui, ó. O cara desceu de paraquedas aqui. Desceu de paraquedas. Ô, Nelly. Vamos cair fora. Agora você tem meu contato. Você vai vender as corridas de final de semana. Cair fora. Demorou. Você demorou de caralho? Araraquara, São Paulo. Ah, o dia que eu quiser dar um rolê pra longe, já sei onde eu vou. É, eu também, porque é bem longe pra mim. Morar onde, Fernandes? Araraquara. E o mais? Fernandes, eu vou paraquedar, pô. E quem for que é longe? Urso? Eu. Eu moro no Rio Grande do Sul. Eita, porra. Aí, ó. Já tenho dois lugares pra visitar, hein. Demorou. Eu quero ir lá passar frio, mano. Você é louco? Ah, meu. Vem pra cá que eu te moro. Nos lugares punk. E o que é da hora de ir aí? Araraquara tem o que de bom por aí, do outro lado? Drogas. Não, drogas tem em qualquer lugar. Me se ver onde vai estar da minha filha. Eu vou levar ela naquele novo parque lá em Campinas, mano. É, pertinho. Obrigado aquele parque aquático lá? Sim. Então, eu vou levar minha filha lá. Semana que vem eu vou passar por lá. Vou lá na Outlet lá. Então, é aniversário dela eu vou... Vamos fazer setinha, não. Vou levar ela num parque que ela já vai fazer sete anos. Agora é hora de curtir, porque muito novinha não vira não. Mas sete anos já dá pra curtir, já. Ó, sabe do dinheiro. O Mike tá com dinheiro pra caramba, hein, Mike. É, mas ele tá lá em cima. Deixa lá, ele tá lá em cima de sniper, ele é bom lá. Bom de aguardar esse dinheiro aí. O que é aqui embaixo? É bom lutear? É, eu tô indo lutear aqui, ó. É bom lutear, mas, mano, tem dinheiro aqui não, mano. É só munição. Aí, ó, vamos pra segunda, ó. Tem um monte de caixa aqui na água. Ô, isso tá frio aí, mano. Cara, ainda não. Ainda tá fazendo 32 graus aqui. Vixe, tá quente ainda, pô. 32. Hoje quente pra caralho. Mas quem é que é em São Paulo, cê é louco? Mas a partir da metade do mês que vem embaixo é lá pra 16. Não conseguiu, Bih, quantos graus? 32. 32. 32? 32 graus pra nós, tá gelado já. Eita. Eita. É. O nome da nossa cidade é Morada do Sol. É mole? Ô, vamos cantar lá pra casa, lá. Eu consegui trabalhar o dia inteiro hoje, velho. Vamos ver se chegou alguém por lá, porque aqui tá osso. Tem que chegar aquele nosso abrigado lá. Procurado, procurado, procurado. 100 metros ali, ó. Vamos pegar lá. Vamos lá, ó. Cara, tava tão quente aqui hoje que eu não consegui trabalhar o dia inteiro, velho. Verdade. Precisei parar, tava passando mal. Vixe, ó, não. Pegaram o helicóptero lá, ó. Ô, Mike. Mike, tá aqui. Tá sem dinheiro também. É, acabei de depositar. Tá bom. Pra onde vamos? Pode ser bom. Aqui tem dinheiro aí, ó. Aqui tem um monte de caixa pra abrir aqui nele. Estão só os barulhos aqui, ó. Do culto aqui. Do culto aqui. Ah, embaixo. Tem idade procurada, eles não é bom estar sozinho, não. Eu vou descer aí, Wilson. Você sobe, eu desço. Tranquilo, tranquilo. Eu vou descer até aqui embaixo. Aqui embaixo é a visa limpa. Ixi, tamo nessa agora. Primeiro, segundo, hein. Não, assim que acabar o meu contrato, a gente fica lá em primeiro disparado. Ixi, eu fui marcado, hein. Fui marcado. Fui marcado como alfa. Deixa eles vim. Ó, aqui em cima tô segurando. Quando ele chegar perto, ele é meio que o ataque. Deixa eu colocar as minas aqui, né, papai? Bota, bota. Ó. Tô descendo. Dá pra pegar isso aí? Acabou o contrato, tô com um procurado aqui do meu lado. Essa mina AT tá pronta. Demorou. Faltam dois minutos ainda, faltam dois minutos, bastante ainda. Assegurei um contrato de procurado. Assim que esse contrato acabar, a gente ganha liderança frouxa. Tô no barracão do lado aqui, mano. Mas não tem mais nada não, ele tá limpo. Entra aqui, ó, aqui dentro, ó. Marcando a localização do alvo. Por baixo. Tem que ser. Vai por baixo ali, ó. Indicando o ponto. Tá, aqui. Eu limpo, arca. Calma, eu tinha passado pra primeiro. Faltar um minuto, um minuto. 50 segundos. Já vai cair pra primeiro de novo. Faltando o reforço, mais uma janela. Quem é que tá com outro contrato de procurado? O Mike tá lá. Assim que esse aqui vencer, o Mike tem que correr pra cá, hein, Mike? A gente tá bem protegido. Ele já vem pra cá. 20 segundos. É, aí já era. O Fernandes. Me dá sua brain aí, ó. Pega essa daqui, ó. Testa essa daqui pra você ver. Joga aí. Aqui, Fernandes, ó. Testa essa daí. Já era. Pode pegar. Ah, não. Contrato concluiu. Da hora, mire. Você conseguiu não morrer. A minha tava com essa também, mas eu troquei. Cuidado. Então, atua de volta. Aê. Mas esse contrato aqui já era, gurizada. A gente dispara pra primeiro, frouxo. A Dimi já disparou um pouquinho bem, mas vamos ver agora. Vou ter que ficar quieto aqui e esperar agora. Sobe, Mike. Sobe, sobe, sobe. É aqui pra cima. Dá pra pegar isso aí? Peguei as caixas que vocês vai dar aqui. Eu vou colocar essas minhas tudo lá embaixo, mano. Porque a gente tá olhando aqui em cima, então eu vou deixar as minhas lá embaixo. Traz uma caixa de munição com você. Essa mina AT tá pronta. Tá na escada aí. Quer que eu suba aí? Mas deixa uma caixa aí. Não, tem uma caixa na escada ali, ó. Tem que pegar ela e esquecer ela salva. Essa mina AT tá pronta. Ixi, tamo em terceiro. Não, calma. A gente tá em terceiro. Não, calma. A gente tá em terceiro. A gente vai pra primeiro. Assim que terminar o negócio do Mike, a gente vai pra primeiro. E fora o dinheiro pra gente pegar aqui. A gente tá em terceiração, pô. Tamo em segundo, gurizada. Pô, cê viu que tem um rei perto? É, mas não vale a pena. Deve tá lotado de gente lá. Eles devem estar tudo se matando. Não tá nada perto, não. Não, tá longe pra caralho, ó. Ponto de encontro ali. Tamo lá na escada. Nada aqui. Mil metros. Mil metros é longe. Uma hora dessa, ainda com a cerveja na cabeça, fica meio tenso. Depende. Mil metros eu faço em três minutos. Deixa eu abrir mais uma aqui. Nós que é barriguinha de cerveja, não faz nada. Jamais. Eu tô gordo, viu, rapaz? Depois que eu casei, comecei a tomar cerveja e engordei pra porra. Dieta de cerveja? Ah, mano. Depois que eu casei, galera. Vai acabar, ó. Vinte e três seconds. Você só trabalha, trabalha, trabalha. Você quer comer alguma coisa, quer beber alguma coisa, você fica com receio e fala, ó, mas foda-se. Eu come o mesmo, eu bebo o mesmo, foda-se. Marquei outro contrato de procurado lá. Não, vai atrás dele. Tô indo. Deixa que eu vou, deixa que eu vou, deixa que eu vou. Eu vou com o Fernandes. Ô, eu vou com o Mike, tá? Vai lá. Você defendeu o seu companheiro. Se for todo mundo, eu vou embora também. Ficar sozinho, não dá. Vamos lá. Eu acho que o urso veio também, foi. Eu falei, foi aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Vai, vai, vai em dupla. Vem, Fernandes. Quem é que tá comigo aqui? Tô na. Como é Deus? Tô na cola. Pode ir. Tô fazendo que tá vindo comigo. Tá, o Matheus tá comigo aqui. Fernandes, calma aí que eu vou dar uma olhada aqui com a mira. Com a mira térmica. O que que é isso aqui que tem aqui? Um balão. Dá pra subir no balão. Joga o C pra longe. Ah, entendi. É, eu já ia fazer isso. Tchau, obrigado. Esse Mike é foda. Já tô aqui no contrato. Eu vou de balão também. Nunca fui. Ah, então vamos, Fernandes. Vamos embora, velho. Entendido. Pássaro checando pro depósito. Gente, tá tudo aberto. Tem que tomar cuidado, hein. Vou jogar uma detecção. Vixe, a fábrica é da hora, hein. Eu vou depositar o dinheiro aqui, hein. O seu companheiro foi marcado como procurado. Cuidado. Depositando. Tudo certo. Pássaro pronto. Depositivo. Vamos rodar aí pra dentro da fábrica. Vamos. Eu vou deixar uma mina aqui, ó. Essa mina, a AT tá pronta. Ixi, mas aqui não é um lugar bom, não, hein. Olha os caras caindo, olha os caras caindo. Soldado o inimigo. Já batei, já. Ó, caiu uma aqui em cima. Atacou, atira bem. Olha lá, ó. Não precisa, já matei, já matei o outro. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Tem mais um, 43 natches tem um. Tem, tem, tem lá, ó. Montando fragmentação. Ataque de dispersão aliado chegando. Ataque de dispersão aliado chegando. Soldado o inimigo por perto. Essa mina, a AT tá... É hora de cobrir os seus rafos. Tem uma equipe inimiga te caçando. O de baixo é que eu peguei. Olha, foi barulho de paraquedas, hein. Batei os dois. Batei os dois. Tira o moendo, tira o moendo. Porra, já fizeram a limpa. Ele tá ali ainda? Da. Cima ou baixo, cima ou baixo? Cima. Já era, otáque. Quem mandou tentar vir com... Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. O senhor, no mesmo lugar, mais um. Em cima de novo? Não sei se em cima ou embaixo. Tá, eu vou dar uma olhada embaixo, peraí. Tá, embaixo não tá. Tá aqui, tá aqui. Me derrubou, me derrubou, me derrubou. Atei, batei. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro na costa. Peraí que eu tô com o rival, peraí. Cuidado, Fernandes, cuidado, Fernandes. Ah, pegou a gente. Ah, me matou de 12, mano. Vai, vai, Fernandes. Vai, Mike, vai, Mike. E sai fora, vai, Mike. E sai fora. Tomou, não sou eu não, porra. É o urso, é o urso. É o urso, é o urso. Pô, tá, merda. Não era eu. Demorou. Um cada um, um cada um. Tá, fechou. Eu vou na mais distante. Vamos lá. O urso comigo, o urso comigo, o urso comigo. Tá, tô indo então, tô indo, tô indo. Tô indo com o Mike, o outro vai, os outros vão lá no outro. Tem gente em volta, urso. Fica frio, eu tô de olho. Soldado inimigo por perto. Aqui, urso, do lado, vem comigo. Cabe do lado, urso. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Nossa, já tomei aqui já. O cara caiu na minha costa. Tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo. Matei, 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 matei. Pura isso aqui na casa, o urso. Pura aí, pera aí, pera aí, que eu tô batendo colete. Não consegui chegar, não. Tudo certo, pássaro pronto pro depósito. Pegou ele? Ai, perdemos por pouco aí, mano. Só o pé do inimigo, por pé. Matei, 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 matei. Vem, urso, vem, urso. Ai, urso. Calma, calma. Ah, primeiro. Algo. Bye. 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 Obrigado.